Fala galera, o nome é Chiquinho no canal, para fazer outro react de hoje faremos aqui do canal TK RAP, RAP, eu sou um deus, Madara, Kira e Goku Black, poificando almas Vamos lá ver o que o TK RAP tem para mostrar para nós, então vamos lá para o react 1, 2, 3, SAP! Nesse mundo, sempre que houver luz haverá escuridão Um lugar podre, onde aqueles que apodreceram junto com ele, merecem morrer Se curva em perante o poder de um deus, feita e rica o doção apenas clubeu Não adianta você implorar, sou filho do fogo nascido na terra e hoje tô pronto pra te torturar A minha escritura te leva em paz, propago o caos pela sociedade Nascer o seu nome é seu dia de sorte, pago a morte anotando nomes no meu defnórdio Sem ser de foder que emana de mim Purifico almas usando meu ki Para os seres humanos sou retaliação Agora se curva em perante o seu novo deus da criação Cheguei nesse mundo mostrando a verdade Me chame de deus da calamidade Por onde eu passo, propago o azar Você não vai me esquecer Com enfada na hora eu vou te matar Me diga seu nome pela assinatura, hoje sentenciou sua apureção Olhe pra lua que eu criarei o mundo perfeito pela ilusão Vou purificar suas almas imundas por seres humanos, eu digo adeus Eu sou a morte, eu sou a vida Eu, eu sou um deus Me diga seu nome pela assinatura, hoje sentenciou sua apureção Olhe pra lua que eu criarei o mundo perfeito pela ilusão Vou purificar suas almas imundas por seres humanos, eu digo adeus Eu sou a morte, eu sou a vida Eu, eu sou um deus Em meia presença sua alma se esvai Eu ergo a mão e só digo hakaiz Planeta destruo como punição Tô doido pra quem me irrite Eu sou o deus da destruição Nesse mundo fodres só seres imundos Por isso eu vago pelo submundo Eu tô revivendo o morto a sua vontade Mantenho o equilíbrio do mundo, mas eu não sei o que é piedade Eu vejo a verdade por trás da verdade, eu sou existência acima de todos Tocando armas pela alquimia, o fogo de chat já vencei meu corpo Usa ação no país, vou criar tão poder além da sua convenção Eu imobilizo seus cofos em furos, seu fã e seu deus exista por esse sol Esse capitão de vida, eu sinto que se apresenta Pelas versões, esse deus, seu corpo não aguenta Fiquem desde o resto, conversão esvagadora Sua espada tinha que ter classe dominadora Pode ser afiado, minha vontade será feita Citar o poder da minha vida é perfeita Fechar o vincelho, dilaterra, eu te enterro Defando sua vida até que ela chega a ser Eu sou a morte, eu sou a vida, eu sou a morte, eu sou a vida Eu sou um deus Então tá aí, rapá, até com a rap com uma pegada meio tranquila, né? Hoje teve sua passa agressiva, teve mais, mais, mais tranquila E não foi só o Golko Black, teve dentre outros também Teve o O cara lá que eu esqueci o nome dele É Teve uns personagens aí conhecidos Teve o do Bleach Que é o Heise E o da Espada lá Que eu esqueci o nome dele, cara Na cabeça aqui Mas eu não sei, não sei Mas ficou muito bom, uma pegada diferente Mas Muito bom o rap Então, deixa seu like Compartilhe, inscreve-se no canal Que é muito bom você fazer isso, o link do vídeo vai estar na descrição Vai lá, confere Ih, calor, tá muito calor Até o próximo react